ficou combinado, por vezes acontece haver a necessidade que os meus convidados tenham a intervenção direta na gravação, e aqui está quase, e aí está ele, ele que regressa, e estávamos a falar disso em off já há alguns anos que não conversávamos, 2018, sensivelmente, a última vez que tínhamos falado, e mas é, posso dizer, mas é com muito gosto que eu volto a receber, principalmente agora que ele tem um projeto entusiasmante, Bruno Oliveira está de regresso aos 16 válvulas, para nos anunciar para já tudo aquilo que já se sabe, 2023, mas também percebemos aqui um bocadinho dos pontos de interrogação, e sem mais demoras, Bruno, doutas boas-vindas mais uma vez é com muito gosto que recebo aqui finalmente, passados estes anos, tenho a ocasião de estar à conversa contigo e eu ia-te perguntar precisamente nesta altura, como é que tu te sentes sabendo que já anunciaste há comunicado de imprensa que já foi divulgado, algumas imagens como é que tu te sentes podendo estar em algumas provas do campeonato de Portugal todo o terreno, deixa-te satisfeito por poder estar, ou deixa-te insatisfeito porque querias fazer o campeonato todo. Vamos começar por aí, Bruno. Bem-vindo. Boa noite. Olá, Gonçalo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no teu canal a falar contigo. em relação em relação à época, eu sinto-me extremamente agradecido porque eu parto do princípio que uma prova é melhor que zero e duas é melhor que um e então nos dias de hoje que é tão difícil montar um boneco desportivo no nosso país eu sinto-me muito agradecido extremamente feliz por ter começado o ano passado o ano passado fiz três provas, este ano vou tentar fazer quatro provas do campeonato nacional, portanto o meu projeto trata-se de um projeto de comunicação onde a parte esportiva aparece em segundo lugar porque de outra forma não faria sentido não tendo oportunidade de fazer a época toda e por isso sinto-me extremamente feliz extremamente motivado por voltar ao campeonato nacional todo o terreno e ainda por cima nas condições que é este ano que é com um carro absolutamente fantástico para quem gosta de motores para quem gosta de coisas diferentes é um carro absolutamente fantástico desde já tenho que agradecer a oportunidade que o André Amaral me deu de conduzir o carro dele agora durante as próximas provas é como te digo, sinto-me muito agradecido e extremamente feliz claro que sim Bruno e já vamos falar de 2023 com esta foto que era do André Amaral mas eu ia-te perguntar da presença o ano passado nessas três provas que fizeste veio-te provar que estavas em boas condições ou veio-te provar que ao contrário que precisavas de mais treino precisavas de mais preparação e por isso ajudou-te a preparar melhor 2023? Claro que sim sabes que o nosso campeonato nacional todo o terreno é dos melhores do mundo e basta uma época parada que perdemos o como se diz perdemos o comboio e depois é preciso muitos quilómetros para retomar portanto eu vou já o ano passado encarar assim este ano vou encarar também assim vou encarar tudo isto com muita humildade e com o objetivo de cada quilómetro que passe a conduzir se esteja mais rápido e simultaneamente mais seguro portanto porque o objetivo no meu entender é nós andarmos o mais rápido possível com um coeficiente de segurança grande com um grande coeficiente de segurança caso contrário não faz sentido e era como dizia o nosso campeonato nacional todo o terreno é fantástico os melhores pilotos do mundo estão cá ou passaram por cá ou nasceram cá acho que qualquer português que goste de esportes monitorizados sente-se muito orgulhoso disso portanto é uma tarefa competir em Portugal é uma tarefa difícil dura no aspecto esportivo por outro lado também nos permite quando vamos lá fora fazermos um brilhareto portanto é é a prova disto que estou a dizer mas o que eu senti o ano passado embora foi portanto já o ano passado o carro era completamente diferente do que eu estava habituado senti que é preciso fazer muito quilómetro treinar muito 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 foco não só a nível de condução como também a nível físico para conseguir andar num ritmo interessante claro que sim Bruno e então apresenta-nos esta tua temporada de 2023 percebemos a tua Venture que era do André Maral percebemos que não vais fazer a temporada toda mas diz-nos então quais são as provas que já tens garantida e aquelas em que estás a tentar reunir mais apoios para a divulgação de imagem que é aquilo que tu pretendes a comunicação explica-nos então o que é que já tens de seguro para este ano Exatamente antes de falarmos sobre as provas um bocadinho enquadrar o nosso projeto o nosso projeto é um projeto de comunicação da Fortrux onde nós associamos a imagem do carro corrido ao nosso carro de construção e então nada melhor do que do que do que colocar aquilo que nós queremos transmitir nos carros de construção da Fortrux que é resistência fiabilidade duração a um projeto de corridas e isso possibilitou estar e obviamente com o logotipo tem que ser o mesmo não faz sentido ser de outra maneira ser com uma fora ranja portanto isto é o objetivo principal é colar a imagem da Fortrux recente em Portugal desde 2019 ao fora de estrada à gamba dos veículos de construção e por isso é que o projeto esportivo tem que ser ajustado ao projeto de comunicação portanto neste momento tenho garantido três mais uma prova eu digo três mais uma porque deixo deixo mais um de coeficiente se houver algum azar algum acidente ou qualquer coisa mas se tudo correr bem portanto consigo garantir neste momento as quatro primeiras provas do campeonato nacional e neste caso vamos falar de uma presença já confirmada na Baixa de Montes Alentes antes do online pergunto-te o que é que esperas desta prova conhecendo como conheces sabendo que é uma pista diferente vamos dizer é um troço é uma prova diferente por exemplo de uma prova por exemplo do Algarve ou mesmo do Norte de Portugal sabemos que é rolar grandes estradões o que é que estás à espera para esta abordagem nesta primeira prova Olha é uma prova que eu já fiz mas há muitos anos já fiz há mais vezes que fiz que fiz Portanto é uma prova de muita velocidade e extremamente como dizes de rolar mas rolar muito rápido o que nesta altura é onde eu me sinto menos confortável ainda com a Rancher na parte mais lendas mais sinuosas já me sinto mais confortável portanto estou também curioso para ver como é que as coisas vão acontecer mas é como digo é andar o mais depressa possível e o mais seguro possível o meu navegador o Palmarco também é um homem com muita experiência no todo o terreno e portanto vamos 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 enganar isto de uma forma muito humilde e muito profissional e dar e dar o lito obviamente Claro em relação à preparação da tua carrinha quem é que vai ajudar então nesse pormenor para tudo só teres de preocupar com o volante e ouvir do teu navegador o Palmarco Exatamente portanto a carrinha continua a ser do André Amaral portanto a carrinha a Ford Ranger foi alugada ao André Amaral e com o alugueiro aluguei toda a estrutura do André portanto o Marco Madeira é que vai continuar a fazer a preparação do carro e garantir que tudo vai correr na perfeição portanto o meu acordo com o André Amaral é o carro com toda a sua estrutura que não faria sentido ser de outra maneira porque ele está extremamente bem acompanhado e equipa ganha não se muda portanto há que manter e sinto-me muito muito feliz por estar com o Marco e com o suporte do André nesta nossa aventura 2023 Muito bem em relação a este campeonato que sabemos vai ter o plus como tu dizes muito bem o mais sobre os T1 onde vai estar a correr qual é a tua opinião precisamente sobre estas máquinas voadoras que vêm acrescentar não na primeira prova percebe-se que não vão estar todas aquelas que anteriormente tínhamos como seguras mas pergunto-te em relação a este mesmo campeonato nas provas onde estás estando nos T1 o que é que parece que vai acontecer qual é a tua opinião sobre isso A minha opinião sobre isso portanto o T1 há de ser o T1 mais há de ser por se por e viu-se no Dakar um carro fantástico aquilo como eu costumo dizer autêntica ficção científica acho que vai ser um carro extremamente competitivo mais competitivo obviamente que os T1 agora compreendo que ou entendo que existem troços onde o T1 mais se adapta melhor em detrimento de outros ou provas se calhar o Norte é mais complicado para um T1 mais se calhar o Alentejo é fantástico para o T1 mais mas fico muito satisfeito por mais uma vez Portugal estar na estar na fila da frente é fantástico quando nós no nosso campeonato se calhar vamos ter 6 ou 7 T1 mais durante o ano de 2023 portanto isto é mesmo um caso único no mundo que se passa em Portugal o que me deixa muito agradecido para mim não é eu vou é como te digo vou rodar vou 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 andar o melhor o melhor que souber sempre a aprender quilómetro a tarde de quilómetro este carro é completamente diferente nunca tinha conduzido um carro a gasolina é um carro tem um barulho tem um ruído impressionante este V8 do fórum no stand portanto vamos andar vamos andar e vamos ver dentro dos T1s onde é que nós onde é que nós nos colocamos por outro lado também não nos podemos esquecer que existem T1s que não é pelo facto deste ano haver T1 mais que estes T1s são velhos eu já ouvi ah é o carro velho que vai calma o carro velho é a última explicação do ano passado portanto temos que temos que também não é que não é por ter agora termos T1s mais em Portugal os T1s que existiam ano passado deixam de ser carros competitivos pelo contrário portanto e se calhar vamos ter no nosso no nosso campeonato algumas surpresas de ter T1s à frente de T1s mais portanto isso tudo 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 pode acontecer mas eu é como digo sinto muita alegria por termos cá estes T1s mais todos ter uma série de pilotos com condições para trazer os T1s mais mas não podemos dizer que as T1s são 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 velhos não podemos eu vou com um carro com uma especificação 2018 com o update de 2019 é um carro mais do que atual não é não é a última especificação mas não vamos dizer por exemplo o carro que eu vou levar a Fora Range que é um carro velho de todo portanto temos que temos que manter aqui alguma alguma seriedade na conversa mas acho que os T1s mais e sobretudo vai trazer mais gente mais gente às às pistas porque é o que qualquer 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 patrocinador qualquer projeto de promoção qualquer projeto de marketing precisa que é o meu caso a gente precisa de gente na estrada precisamos é de de órgãos de comunicação social sejam eles digitais ou não a trabalhar o nosso campeonato porque de outra forma não conseguimos reunir patrocinadores interessados em em promover-se o canal de promoção por ele só ser ser pequeno espero também que a FPAQ nesse aspecto que faça um trabalho que faça um bom trabalho na promoção e divulgação do campeonato nacional de todo o terreno espero e conto com isso porque portanto o meu patrocinador é a Fortrex a Fortrex é uma marca internacional portanto acho que eu ficaria e era aí que eu queria perguntar portanto aqui num aspecto do promenor da tua marca que queres passar a Fortrex pergunto-te há também uma preocupação ibérica da mesma isto vai no sentido primeiro de tudo porque temos o regresso da prova ibérica vamos dizer assim embora no formato do campeonato de Portugal todo o tempo não é muito comum estarmos a fazer uma prova em Espanha que conta para o campeonato de Portugal mas também sei que há outras provas aqui ao lado portanto em Espanha onde podes eventualmente estar por isso pergunto no teu projeto além desta que nós já sabemos vai ser a segunda onde tu vais estar presente mas pergunto se tens interesse também durante o ano de continuar mesmo não estar presente nem todas as provas do campeonato se queres ir a Espanha fazer algumas vai já a Aragón sim claro que sim o Aragón é um sonho para qualquer pessoa fazer Aragón este ano vai existir uma baixa integrada do campeonato europeu diferente que vai ser a baixa da Turquia e sendo a Fortrex a fábrica na Turquia se calhar fazia sentido nós irmos à Turquia mas a baixa da Turquia vai acontecer em Outubro portanto vamos ver como é que as coisas correm mas sim mas interessa-me fazer algumas abordagens em Espanha em Espanha no âmbito da comunicação interessa-me ou em Espanha ou fora fora de Portugal mas para já tenho esta corrida em Espanha e vamos analisando também corrida após corrida como é que as coisas vão correndo como é que nós nos vamos adaptando e que retorno vamos escolhendo porque temos a nossa equipa de marketing a monitorizar e vamos ver portanto isto tem que fazer sentido eu não posso não posso justificar junto da marca uma determinada verba se consigo aplicar aquele valor noutra noutra atividade que dê mais retorno à marca portanto mais uma vez aqui acho que temos ou eu pelo menos a minha posição é ser o mais justo possível independentemente de ser o ponto mais interessado na parte de diversão porque estou a apoiar um projeto que sou eu próprio que estou a conduzir isto pode ser interpretado de outra forma mas não mas tento que as coisas façam sentido e que sejam justas e portanto vamos analisando estamos a monitorizar corrida atrás corrida e vamos ver como é que as coisas vão correndo não só a nível não só a nível desportivo mas principalmente a nível a nível a nível de marketing e comunicação porque é esse realmente o nosso nosso objetivo e estou completamente certo que eu ou qualquer outro piloto hoje em P1 que termina corridas vai chega ao final do ano e pode ser que tenha uma surpresa muito agradável isto até me leva a uma pergunta que não estava prevista mas eu naturalmente quero ouvir o teu comentário porque isso já foi invisível de outros convidados nomeadamente porque não o próprio João Ramos que lhe interessa o campeonato europeu pelo menor do que nós em Portugal temos duas provas contra o fórum europeu portanto vamos ter agora a página da estimatura contra o fórum europeu prova de reguentes também pela primeira vez a contar e depois tu estás para falar da página da Turquia portanto neste caso estamos a falar e porque já foi realçada o pormenor de que não é preciso fazer as cinco provas no europeu mas basta ter bons resultados em três na sua maioria eu pergunto daqui se pode-se encarar também uma possibilidade do europeu se fizesse estas três provas e uma prova para desempenhar agora deixaste-me curioso que não estava previsto eu ouvi isto sim é como te digo estamos atentos isso foi um dos primeiros desafios que a nossa agência colocou vais três vezes lá fora o europeu fazes cá e nós entendemos que fazer estas primeiras quatro corridas devido à minha inexperiência com o carro e para ver como é que nós nos adaptamos mas sempre sempre com o olho posto lá fora aliás eu já tenho feito isso tenho feito várias corridas no estrangeiro porque às vezes até conseguimos comunicar melhor conseguimos comunicar melhor quando vamos ao estrangeiro e eu já tive por diversas vezes essa experiência o retorno de imprensa quando se vai ao estrangeiro é muito maior do que quando estamos em Portugal e por vezes não faz sentido mas é mas é verdade e é como te digo vamos analisando vamos ver vamos ver esta primeira prova vamos medir o retorno vamos medir o retorno também da Extremadura vamos ver o que é que acontece vamos também não estar só focado nas corridas as corridas vai ser um pouco como a cereja a nível de comunicação como a cereja em cima do rolo vamos estar vamos fazer eventos com clientes vamos fazer ações de co-driving em eventos da Ford Tracks portanto porque o projeto não vai ser só nas corridas por isso é que não conseguimos neste momento garantir mais mais corridas porque vamos ter alguns eventos ao longo do país com este carro a eventos diretos para diretos com eventos Ford Tracks muito bem Bruno neste caso iria terminar apenas e só lançando-te o desafio porque sei que o apoio principal é Ford Tracks mas podem haver aqui outros apoios não vais estranhar se eu fizer menção às termas que era a tua marca podemos dizer do teu terreno na anterior visita aqui ao 16 eu perguntava em relação a apoios que tu tens para este ano e agradecimentos que queiras fazer uma vez o microfone até eu perguntava se tens realmente mais agradecimentos e pessoas ou entidades que mereçam aqui um agradecimento claro para a tua presença além da Ford Tracks exatamente olha muito obrigado portanto o que nós temos a gente tenta que as coisas façam todas sentido e realmente estamos a trabalhar com mais parceiros Ford Tracks em Portugal para nos apoiarem nesta nossa aventura e é por esse motivo que as termas não faz sentido colar mas eu associo-te logo já sabes que era uma marca que devia aquelas presas mas nesta altura não faz sentido estamos em contacto com mais parceiros Ford Tracks porque o que faz o que faz sentido é que este carro seja visualizado como um outdoor andante um outdoor dinâmico não é e então estamos a trabalhar com mais parceiros do nosso projeto Ford Tracks cá em Portugal para isso e se eles e lá está se eles aparecerem a gente vai conseguir fazer mais provas e vão ser muito bem muito bem recebidos e vamos trabalhar ao máximo todos juntos a equipa a equipa é grande trabalhar ao máximo todos juntos para que o nosso objetivo seja concretizado que é que é a comunicação e depois de capacete na cabeça é pá já sabes vamos andar o mais pressa possível fazer em segurança em segurança fazer porque isto isto é tudo muito bonito quando chegamos ao fim e bebemos todos uma cerveja não é é claro que todos nós já batemos muito eu também já bati faz parte das corridas mas o meu foco aqui é tentar lá está tentar ir a evoluir gradualmente com muita humildade aprender fazer quilómetros e principalmente acabar corridas porque muitos quilómetros sem terminar corridas não dá sei que tenho um carro extremamente fiável vou tentar aproveitar-me disso vou tentar não cometer erros e de capacete na cabeça divertir-me e que as pessoas fora do carro sintam que nós nos vamos a divertir lá dentro porque se isso acontecer acontece o pleno que é sinal que vamos a dar espetáculo e que toda a gente sabe e a te perguntar Bruno para terminarmos qual é a cor escolhida para o vosso carro que foi apresentada neste caso neste teste dinâmico que está visível nas redes sociais a branco sem qualquer tipo de pintura sabemos que há uma carrinha também uma fora que faz muito barulho com a cor azul também da fora não preciso dizer qual é que todos conhecem a bruta agora no teu caso com que cor é que vais distinguir e trazer a marca Ford Trax não, não o Nuno Madeira é realmente o grande embaixador da Ford Ranger e da bruta dele portanto ele está com o azul e eu vou estar com o laranja porque o laranja é a cor dos Trax portanto eu vou estar com com o laranja espero fazer uma foto com os dois carros de um lado do outro para a gente se divertir e para comunicarmos vai ser uma decoração muito semelhante ao do ano passado a decoração foi muito bem concebida e comunica muito bem passa muito bem nas fotos nós gostamos das coisas clean and lean como se chama dizer muito limpos muito 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 objetivo e essa comunicação vai ser portanto o carro vai ser semelhante ao do ano passado e acho que está acho que está muito bonito também discutimos internamente se deveríamos mudar a decoração mas depois os colegas do Martins diziam oh Bruno espera lá mas o do ano passado correu tão bem porque a gente não a prolonga mais um ano em vez já que estamos aqui a criar um fio condutor de imagem porque é que não prolongamos a imagem mais um ano então ficou decidida a imagem do ano passado que é que é a laranja branca e azul e vamos e vamos apresentar assim já está decorada portanto depois do treino já foi já foi decorar agora já está vestida como se chama dizer e pronto é para seguir para a beja exatamente muito bem Bruno agradeço mais uma vez a oportunidade de ter-te aqui em 16 horas outros parabéns por teres trazido mais um projeto super interessante que tem tudo para dar certo também para o produto internacional neste caso personalizado na FoxRabs e vamos claro querer ver a evolução do teu projeto queremos-te ver em mais provas vamos ver como é que as coisas copem já percebemos vamos querer também ver-te andar rápido mas em segurança e vamos querer obviamente encontrar-nos em beja para nos complementar pessoalmente desejar-te uma boa prova mas até lá ficam os agradecimentos por ser mais um dos elementos de divulgação do nosso fantástico campeonato de Portugal um grande abraço Bruno uma boa semana nada de marmosismo a prova vai correr normalmente e dois a oito dias já estamos aqui desde casa acumular o resultado de uma prova fantástica gostei do Pírculo vão lá muito obrigado e até um grande abraço e até beja até beja obrigado obrigado tchau tchau